Música Quinta-feira, 23 de agosto de 2012, já está no ar mais uma edição de Direto do Plenário. Você já sabe, é a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal que você acompanha ao vivo todas as quartas e quintas-feiras. Durante esse período também com sessões às segundas-feiras, daqui a pouquinho falamos sobre isso. A expectativa agora é o fato de que daqui a pouco nós teremos a continuação do julgamento da ação penal 470. Karina, normalmente a gente conversa antes, mas antes eu vou chamar justamente a reportagem para que depois nós possamos analisar as expectativas que existem com relação ao início da sessão plenária, daqui a pouco acompanhando ao vivo com o julgamento da ação penal 470 e a leitura do voto do ministro revisor da ação, ministro Ricardo Lewandowski. Na verdade, a continuação do voto já é iniciado a sua apresentação na sessão plenária desta quarta-feira. Na sessão plenária que você acompanhou ao vivo aqui em Direto do Plenário, o ministro revisor, isso acaba dando até uma certa confusão, né Karina? Eu já vi até a gente chamando o ministro Ricardo Lewandowski de relator e na verdade o revisor. O ministro revisor Ricardo Lewandowski acompanhou o ministro relator Joaquim Barbosa votando pela condenação dos envolvidos em desvios do Banco do Brasil. O revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, começou o seu voto analisando parte da denúncia que trata de contratos do Banco do Brasil com a DNA Propaganda, empresa de Marcos Valério. O ministro votou pela condenação de Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, pelo crime de peculato por ter repassado valores da Visanet em benefício da agência DNA e também por corrupção passiva, pela acusação de recebimento de vantagens para autorizar repassos antecipados de recursos para a agência de Marcos Valério. Voto pela condenação do réu Henrique Pisolato no tocante ao delito de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Na segunda parte da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski votou pela condenação de Henrique Pisolato pelo crime de peculato, por irregularidades ligadas ao chamado bônus de volume e também por lavagem de dinheiro. O saque em dinheiro de quantia tão elevada, efetuado diretamente na agência bancária por meio do esquema operado pelo Banco Rural, leva-me à inelutável conclusão de que restou caracterizada a adequação típica dessas condutas, tanto em relação ao réu quanto aos demais correus a quem se imputa o crime de lavagem de dinheiro. O ministro Reviso também votou pela condenação de Marcos Valério pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Na rotineira prática do emprego de documentos fiscais inidôneos, a perícia revelou que foram utilizadas 41.656 notas fiscais falsas pela DNA. Cristiano Paz e Ramon Rollerbach também foram condenados pelo ministro Ricardo Lewandowski pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Nós estamos interrompendo justamente nessa reportagem porque os ministros já estão neste momento se dirigindo aos respectivos lugares. Já temos imagens do plenário, é a expectativa do início da sessão plenária desta quinta-feira que você acompanha ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemos. Com o número regimental, declaro aberta a 33ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário deste pleno, doutor Luiz Tomi Matosso, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária realizada em 20 de agosto de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Vlito, procurador-geral da República, doutor Roberto Montego Gelsantins. Obrigado. Seguinte processo, ação penal. Senhores ministros, sobre o teor da ata agora lida, declaro-a aprovada. Em regime de continuação de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais, sabidamente tem como relator o ministro Joaquim Barbosa, revisor o ministro Ricardo Lewandowski, autor o Ministério Público Federal, pelo senhor procurador-geral da República, Réus, José de Silva, de Oliveira da Silva e outros. Faço o retrospecto das assentadas de julgamento. Decisão. Prosseguindo no julgamento, o ministro Joaquim Barbosa julgou procedente a ação para condenar os réus Henrique Pizzolato por prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 3.2, sub-item A, e 3.3, sub-itens A1, A2 e A3 da denúncia. Condenar os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebach, Cardoso e Cristiano de Melo pelas práticas de peculato e corrupção ativa, narrados nos itens 3.2, sub-item B e 3.3, sub-item C1 e C2 da denúncia, e absolver o réu Luiz Guchiquen, fazendo com base no artigo 386, 5º do Código de Processo Penal. O tribunal, por maioria, indeferiu as petições, cita as petições protocoladas por defensores dos réus, e deliberou proceder a votação por itens, vencida em parte o ministro Marco Aurélio, relativamente ao critério de votação e à extensão dos votos que concluíssem pela condenação, os quais deveriam fixar a pena. Em seguida, o julgamento foi suspenso, presidência do senhor ministro Ares Brito, plenário 28 de 12. Nova decisão, prosseguindo no julgamento, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, revisor, acompanhando o relator para julgar procedente a ação na condenação dos réus Henrique Pisolato, pela prática dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, narrados nos itens 3.2, sub-item A, e 3.3, sub-itens A1, A2 e A3 da denúncia. Na condenação dos réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Cristiano de Melo Paz e Ramon Roller Bacardoso, em coautoria pela prática dos crimes de peculato e corrupção ativa, narrados nos itens 3.2, sub-item B, e 3.3, sub-itens C1 e C2 da denúncia. E na absolvição do réu Luiz Guchiquem, com base no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Ayres Brito, plenário 22 de 8 de 2012. Este o retrospecto da causa. Agora, o que nos cabe é passar a palavra ao eminente revisor, ministro Ricardo Lewandowski, para a continuação do seu voto. Agradeço, senhor presidente. Cumprimento os eminentes pares, os nobres advogados, demais assistentes. Eu peço ao meu assistente de plenário, que distribua uma pasta com documentos para que os colegas e as colegas possam acompanhar o meu raciocínio calcado em documentos. Eu, também desta feita, senhor presidente, atermei apenas ao item 3. Não tocarei em nenhum ponto que não tenha sido ferido pelo eminente relator Joaquim Barbosa. Porquanto, não quero ultrapassá-lo de nenhuma forma. Eu começo dizendo que, de acordo com o Ministério Público, procedendo de modo livre e consciente, na forma do artigo 29 do Código Penal, primeiro, João Paulo Cunha, em concurso material, estaria em curso nas penas, primeiro, no artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, segundo lugar, duas vezes no artigo 312 do Código Penal, peculato, terceiro lugar, no artigo 1º, incisos 5, 6 e 7, da lei 9.613, lavagem de dinheiro. Depois, o Ministério Público imputa também aos réus Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, em concurso material, a acusação de estarem em curso nas penas, em primeiro lugar, do artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa, em segundo lugar, no artigo 312 do Código Penal, peculato. Essas são as imputações que nós examinaremos na sessão de hoje. Começo pela individualização da conduta de João Paulo Cunha, ou melhor, do exame individualizado a conduta, ou das condutas imputadas a João Paulo Cunha. E digo, então, que o Ministério Público acusa o réu João Paulo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, à época dos fatos, de ter praticado, como já disse, os crimes de corrupção passiva, artigo 317, capo do Código Penal, peculato, artigo 312 do Código Penal, e lavagem de dinheiro, artigo 1º, inciso 5, 6 e 7 da lei 9.613. Passo, então, a examinar cada uma destas imputações. Em primeiro lugar, a corrupção passiva, artigo 307, capo do Código Penal, e digo, então, faço uma pequena digressão teórica, que é a seguinte. A possibilidade de ocorrer o crime de corrupção passiva, tipificada no artigo 317 do Código Penal, independentemente da prática do delito de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do mesmo diploma legal, é reconhecida pelos especialistas Nelson Gria, Damásio de Jesus, Celso Delmanto e Júlio Fabrini Mirabetti, os quais cito em nota de rodapé, além de outros, que afastam o requisito da bilateralidade entre os referidos ilícitos, assentando assim a sua autonomia e unilateralidade. Uma questão recorrente que surge no debate desse tema é saber se a corrupção passiva exige ou não, para sua caracterização, a prática de um ato de ofício pelo funcionário público, como contraprestação da vantagem devida, solicitada ou recebida. A doutrina mais abalizada, contudo, ressalta que é preciso que a gente pratique, retarde ou omita um ato de ofício relacionado com a vantagem devida. Nesse sentido, Heleno Cláudio Fragoso assenta que o crime de corrupção passiva, entre aspas, está na perspectiva de um ato de ofício, que a acusação cabe apontar na denúncia e demonstrar no curso do processo, sendo fundamental que o agente tenha consciência de que recebe a vantagem por tal motivo. Magalhães Noronha, na mesma linha, constata que deve, entre aspas, haver relação entre o ato executado ou a executar e a coisa ou utilidade. fecho aspas, prometida ou entregue em razão da função pública, complementando o mestre que, entre aspas, não há corrupção passiva se o ato não é da atribuição do funcionário. Destaco ainda a pertinente observação de Júlio Mirabetti no sentido de que, entre aspas, a falta de menção expressa ao ato de ofício no capo do artigo 317 do Código Penal, que a ele só se refere nos parágrafos 1º e 2º, não exclui a imprescindibilidade da relação entre a conduta do agente e o ato funcional. Damásio de Jesus, por sua vez, anota, entre aspas, que deve haver um nexo de causalidade entre a conduta do funcionário e a realização do ato funcional. E Paulo José da Costa, na mesma senda, ressalta, entre aspas, ser indispensável que a vantagem venha a ser solicitada, recebida ou aceita em troca de um ato funcional. Desse modo, o delito de corrupção passiva, no delito de corrupção passiva, o que se pune, como bem pontuou Celso Delmanto, entre aspas, é o tráfico da função pública. E arremata, entre aspas, a solicitação, recebimento ou aceitação deve ser para a prática ou omissão de ato inerente à sua função. Ao analisar outros sistemas penais sob uma perspectiva do direito comparado, constatei que a grande maioria dos países europeus exige a prática de um ato de ofício para caracterizar esse esse tipo delituoso. Segundo o estudo do Centro Francês de Direito Comparado, divulgado em sua famosa publicação Le Code Penaux Européens, Diplomas de Países, como a Itália, artigo 318, Alemanha, parágrafo 331, Áustria, parágrafo 104, Bélgica, artigo 104, Espanha, artigos 385 e 386, Filândia, 40, parágrafo 1º, França, artigo 177, Grécia, artigo 235, Mônaco, artigo 141, Noruega, artigo 112, Holanda, artigo 362, Portugal, artigo 318, Romênia, artigo 253, Suécia, 20, artigo 2º, Suíça, artigo 315, e Turquia, 218, exigem uma ação ou omissão do funcionário público como contraprestação da vantagem indivídua. E foi exatamente no modelo suíço que se inspirou o legislador brasileiro, como ensina Nelson Gria, cuja presença foi marcante na comissão revisora do Código Penal de 1940. Para esse grande penalista, a origem histórica do tipo reside no artigo 315 do Código Penal Suíço. Assim, o certo é que o Código Penal brasileiro impõe uma relação de causa e efeito entre a função pública e o ato de corrupção a ser praticado, ainda que na modalidade omissiva. De outro lado, como bem observou o ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da ação penal 307 do Distrito Federal, o legislador brasileiro do Código de 40, ainda que não conhecesse uma só lei penal estrangeira, certamente não ignoraria os próprios antecedentes legislativos do Brasil. E aqui, afora o título 71 do temível livro 5 das ordenações filipinas, onde a caracterização da peita se contentava com o recebimento de quaisquer dádivas ou presentes que não fosse o recebimento de parentes e amigos íntimos de pão, vinho, carne, frutas e outras coisas de comer, que entre os parentes e amigos se costumam dar. Afora as ordenações, repito, dizia o ministro Sepúlveda Pertence, as leis penais brasileiras que vigeram antes do Código de 40, todas elas seguiram a trilha da quase unanimidade das legislações penais estrangeiras. Sempre o objeto da corrupção era a prática ou omissão do ato de ofício. Esta peita em 7 do Distrito Federal foi relatada pelo ministro Ilmar Galvão. Eu pincei um trecho da significativa manifestação do ministro Sepúlveda Pertence, que demonstra que há necessidade, e sempre houve necessidade, de uma relação entre a vantagem devida e o ato de ofício praticado ou omitido. Esta é a lição do direito comparado e esta é a lição do direito intertemporal brasileiro também. Não há dúvida com relação a isto. Neste julgamento paradigmático, o plenário desta Suprema Corte assentou a imprescindibilidade, nesse, naquele, o ministro Sepúlveda Pertence e do ministro Ilmar Galvão, assentou o plenário desta Corte a imprescindibilidade de se apontar, entre aspas, o ato de ofício configurador de transação ou comércio com cargo, exercido para configurar-se o crime de corrupção passiva. Importa destacar, por relevante, o seguinte trecho do voto lapidar proferido pelo nosso decano, ministro Celso de Mello, naquele julgamento histórico. Dizia, então, sua Excelência, Torna-se imprescindível reconhecer, portanto, para o específico efeito da configuração jurídica do delito de corrupção passiva, tipificada no artigo 317 capo do Código Penal, a necessária existência de uma relação entre o fato imputado ao servidor público e um determinado ato de ofício pertencente à esfera de atribuições do intraneus. Se a necessária referência ou vinculação do comportamento material do servidor público a um ato de ofício, ato este que deve, obrigatoriamente grifado por sua Excelência, incluir-se no complexo de suas atribuições funcionais, revela-se inviável, grifou novamente o decano, qualquer cogitação jurídica em torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definida no capo do artigo 317 do Código Penal. Continua o decano, revela-se essencial, portanto, no caso exame, sob pena de absoluta descaracterização típica da conduta imputada aos réus, a precisa identificação de um ato de ofício incluível na esfera de atribuições do Presidente da República e, por este, direto ou indiretamente prometido ou oferecido como resposta à indevida vantagem solicitada, recebida ou esperada. Fixadas estas premissas doutrinárias e jurisprudenciais, passo a examinar se o réu praticou ou não o crime de corrupção passiva, prevista no artigo 317 do Código Penal, que tipifica como delito o ato de, entre aspas, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, e grifo, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Segundo consta da denúncia, ocorreu, entre aspas, Marcos Valério, em nome de Ramon Rolebach, Cristiano Paz e Rogério Tolentino, ofereceu vantagem devida de R$ 50 mil a João Paulo Cunha, tendo em vista sua condição de Presidente da Câmara dos Deputados, com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatório em curso naquela Casa Legislativa para contratação de agência de publicidade. Folha 5.660. E eu grifei aqui a acusação, recebeu R$ 50 mil, com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatório em curso naquela Casa Legislativa. Esses R$ 50 mil, segundo a acusação, foram recebidos só e tão somente para esta finalidade. Ponto. Destarte. Para condenar-se João Paulo Cunha pelo crime de corrupção passiva, é preciso saber se o réu valeu-se ou não do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, com a finalidade de dar a SMP e B, entre aspas, tratamento privilegiado no procedimento licitatório, que estava em curso naquela Casa de Leis, em troca da vantagem devida de R$ 50 mil, como assenta a denúncia. Ao ser questionado sobre este ponto da acusação, João Paulo Cunha, em seu interrogatório judicial, respondeu o seguinte, entre aspas, que a afirmação da denúncia, que recebeu R$ 50 mil de Marcos Valério para ter tratamento privilegiado no procedimento licitatório, não é verdadeira. que não teve nenhuma interferência no processo licitatório mencionado, que não sabe como se defender da afirmação de ter dado tratamento privilegiado a SMP e B, pois não consta da denúncia qual o privilégio ocorrido, que, como Presidente da Câmara, não era o ordenador de despesas, que cada diretoria tinha o seu ordenador, que a escolha dos membros da Comissão Especial de Listação era feita pela Diretoria-Geral da Câmara, que não escolheu nenhum membro pessoalmente e que tem membros da Comissão que não conhece até hoje, que na licitação não foi preterida nenhuma regra, Folhas 14.335. Todavia, para que se forme um juízo adequado sobre o procedimento de licitação destinado à contratação de empresa publicitária, é preciso saber como se desenvolveu o certame licitatório correspondente. De início, verifico que a licitação foi solicitada em 7 de maio de 2003 pelo então Secretário de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, Márcio Marques de Araújo, que pediu ao diretor daquela Casa, entre aspas, as necessárias providências no sentido de encaminhar a abertura de procedimento licitatório com o objetivo de permitir a contratação de agência de publicidade para planejamento, criação e execução de atividades e serviços de divulgação da imagem institucional da Câmara dos Deputados com a elaboração de campanhas de comunicação interna e externa, Folhas 4.2.3 do Apenso 84. Vossas Excelências podem verificar que este pedido feito pelo Secretário de Comunicação Social da Câmara, Márcio Marques de Araújo, consta do documento 1 da pasta que eu lhes encaminhei. Portanto, não é que se deflagrou esta licitação, se deflagrou por um pedido feito pelo Presidente da Câmara, não, pelo Secretário de Comunicação Social, formalmente exteriorizado, conforme o documento que lhes apresentei. Na sequência, após regular trâmite administrativo e o pronunciamento favorável da diretoria-geral, Folhas 328 do Apenso 84, a licitação teve a sua abertura autorizada pelo, à época, primeiro secretário da Câmara dos Deputados, deputado federal Gedel Vieira Lima, conforme comprova o despacho de 14 de julho de 2003, encartado à Folha 432 do Apenso 84 dos Autos. Nesse documento, o citado parlamentar solicitou ao então diretor-geral daquela Casa, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, que adotasse todas as providências necessárias para o desencadeamento do certame. Isso está no documento 2 da pasta que entreguei a vossas excelências. Portanto, nós temos aqui um atestado do primeiro secretário da Câmara, aliás, do diretor-geral da Câmara, que diz que a licitação está em ordem, por lista formal. A abertura foi autorizada pelo deputado Gedel Vieira, primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Está no documento 2, repito. Peço licença para repetir. Depois, por meio da portaria 15 de 8 de 8 de 2003, editada por João Paulo Cunha no exercício da presidência da Câmara, criou-se uma comissão especial, como exigem o artigo 64, capo e parágrafo 1º do regulamento dos procedimentos licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo ato da mesa nº 80, de 2001, e o artigo 10, parágrafo 1º do decreto, 4.799. Para o quê? Para o fim de, entre aspas, elaborar edital, processar e julgar licitação destinada à contratação de agência de publicidade, para o planejamento, criação e execução de atividades e serviços de divulgação da imagem institucional da Câmara dos Deputados. Folha 574, apenso 84. Isso está no documento 3 e 4 que entreguei na pasta a vossas excelências. E o que é interessante verificar é que, e cito isto em nota de rodapé, que o artigo 64, capo e parágrafo 1º do regulamento de procedimentos licitatórios da Câmara dos Deputados, exige que esta comissão seja composta por servidores qualificados, portanto especialistas, e pertencentes ao quadro permanente da Câmara dos Deputados. Portanto, o presidente da Câmara escolheu funcionários estáveis, do quadro permanente da Câmara especializados para comporem esta comissão de licitação. Portanto, o ato dele foi um ato, sim, de ofício, mas um ato de atendimento à lei que determina a criação vinculada de uma comissão de licitação. Como se vê, a criação de uma comissão especial de licitação para a contratação de agência de propaganda é uma exigência legal. O presidente da Câmara, no caso, portanto, apenas cumpriu seu indeclinável dever de criar a referida comissão para tais fins específicos. Não se tratou, pois, de nenhum tratamento privilegiado, entre aspas, a quem quer que seja, mas simplesmente do estrito cumprimento de uma imposição legislativa. Por essa razão é que nem mesmo o Ministério Público apontou a referida portaria como sendo o ato de ofício objeto dos crimes imputados ao réu. É preciso que fique bem claro para o Igrejo Plenário que o réu João Paulo Cunha foi acusado do crime de corrupção passiva por ter dado suposto tratamento privilegiado a SMP e B no curso do processo de licitação e não durante a execução do contrato. Para os atos praticados ao longo do cumprimento do contrato, o IMP imputou-lhe o crime de peculato. Desse modo, o réu não se defendeu da prática de supostos atos de ofício na execução do contrato, pois isso, repito, não lhe foi imputado a título de corrupção passiva. A referida comissão, retorno a ela, foi composta por cinco especialistas, todos servidores e efetivos da Câmara dos Deputados. Ronaldo Gomes de Souza, presidente da Comissão Especial, Marcos Magno, consultor legislativo especialista em propaganda, Rubens Foizer Filho, assessor jurídico do diretor-geral, Flávio Elias Ferreira Pinto, especialista em publicidade da Secretaria de Comunicações, e Márcio Marques de Araújo, diretor do órgão técnico responsável pela gestão do contrato. Pela citada portaria, os membros da comissão gozavam de plena autonomia para emitir avaliação técnica e julgar as propostas encaminhadas pelas sete empresas que disputaram a licitação. E grandes empresas, empresas de renome no mercado publicitário, a saber, a DPTO, Propaganda e Marketing, a Arteplan Comunicações, três, a Loduca Publicidade, quatro, a Love Limitada, cinco, Matisse Comunicação, seis, Jacomete Comunicação, e, por fim, sete, a SMPIB Publicidade. Esta última, ao final do procedimento, sagrou-se vencedora do certame e assinou o contrato 204-2003, homologado pelo diretor-geral, sem nenhum recurso ou questionamento por parte das outras seis agências concorrentes. impressionam os depoimentos dos dirigentes das agências que concorreram com a SMPIB na licitação, todos colhidos na Instrução Criminal Contraditória, os quais revelam a rigidez do certame e a inexistência de qualquer favorecimento para a agência vencedora. O presidente do Grupo Ogilvi, do Brasil, publicitário Antônio Sérgio Amado Simões, ao ser indagado se, em 2003, a sua agência, Love Limitada, participou da licitação na Câmara dos Deputados para a contratação de agência de publicidade e propaganda, respondeu sim, participei, e perdi essa concorrência. Ao ser perguntado se a sua agência recorreu do resultado do processo listatório, respondeu, claro que não. Na sequência, negou haver qualquer tipo de influência ou acordo na licitação e disparou. Gosto de ganhar todas as concorrências em que eu entro. Folhas 29 e 791. Portanto, um dos concorrentes que poderia ter recorrido e poderia ter, de certa maneira, insinuado que teria havido qualquer tipo de influência ou acordo, em juízo, diante do magistrado, desmentiu cabalmente esta insinuação. O publicitário Irã, com H, Amazonas, Castelo Branco, sócio-diretor da Jacomete Comunicação, negou em juízo a existência de acordos, combinações ou influências do processo licitatório, em que concorreu e perdeu para a SMPI-B. Folhas 29 e 795, do volume 136. Paulo de Tarso Cunha Santos, publicitário, diretor da Matisse Comunicação e Marketing, por sua vez, também confirmou a participação no certame vencido pela SMPI-B. A semelhança dos demais concorrentes não interpôs nenhum tipo de recurso contra o resultado proclamado pela Comissão de Licitação. Folhas 42, 714, volume 200. A prova judicial produzida nesta ação penal sob o crivo do contraditório, portanto, revelou também plena autonomia de todos os integrantes da Comissão de Licitação. Marcos Nardon, Marcos Nardon, um dos integrantes da Comissão, ao testemunhar em juízo, negou a interferência de João Paulo Cunha nos trabalhos do grupo e afirmou, entre aspas, que a Comissão de Licitação trabalhou todo o tempo com inteira autonomia. Folhas 42, 1347 e 42, 351. Isso diante do magistrado. Flávio Elias Ferreira Pinto, especialista em publicidade da Secretaria de Comunicação e membro da Comissão da Câmara, afirmou, diante do magistrado também, que jamais recebeu qualquer orientação pedido ou influência do então presidente da Casa. Folhas 42, 213 e 42, 216. Outra testemunha que integrou a Comissão, Rubens Foyzer Filho, negou veementemente qualquer interferência do presidente da Câmara no certame e afastou, com igual ênfase, a possibilidade de favorecimento da SMP e B Folhas 42, 457. A testemunha Márcio Marques de Araújo, que afirmou ter sido indicado pelo diretor-geral para compor a Comissão, Folhas 42, 283, de seu turno, ao ser indagado, entre aspas, se alguma oportunidade durante os trabalhos da Comissão de Licitação foi procurada pelo deputado João Paulo Cunha por alguém amando dele para que, enfim, fizesse qualquer intervenção em favor deste ou daquele concorrente, respondeu, não, nada semelhante a isto. Folhas 42, 285. Impressiona ainda o depoimento do presidente da Comissão de Licitação, Ronaldo Gomes de Souza, que, ao ser questionado, entre aspas, se atendeu a algum tipo de pedido, orientação, influência, contato do presidente da Câmara do deputado João Paulo Cunha, repeliu enfaticamente tal insinuação implícita na pergunta, nos seguintes termos, diz ele, desculpe-me, jamais alguém teria coragem de me fazer um pedido deste. Folhas 42, 416 a 42, 417. Bem examinados tais depoimentos, forçoso é concluir data vênia que o Ministério Público não logrou produzir uma prova sequer, nem um mero indício de que João Paulo Cunha tenha interferido nos trabalhos da Comissão ou influenciado seus membros para favorecer ou, entre aspas, dar tratamento privilegiado a SMP e B. Ao contrário, todas as provas colhidas sobre o crivo do contraditório evidenciam a total autonomia dos membros da Comissão e, principalmente, a rigidez de todo procedimento licitatório, isso é importante, senhores ministros e senhoras ministras, conforme decidiu o Tribunal de Contas da União no processo, nos autos do processo TC 012, 040, 2005, de relatoria do iminente ministro Benjamin Zimler, atual presidente daquela corte, DOC 5. Vossas Excelências têm na pasta o acórdão do TCU em que mostra que o procedimento ora impugnado ocorreu da forma mais absolutamente rígida, correta, escorreita. Está documentado. Documento 5. Esclareço por oportuno que o relatório de auditoria da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados, folhas 10.702 a 10.703, que apontou para a existência de algumas irregularidades administrativas decorrentes do contrato entre a Câmara dos Deputados e a SM MPB, não passou despercebido no supra citado julgamento do Tribunal de Contas. Ao revés, a corte teve o cuidado de rejeitá-lo. Então, houve uma auditoria interna em que se disse que teria havido irregularidades, mas a corte de contas, verticalizando a sua análise, disse o seguinte, que sabe que existe uma acusação de que teriam havido algumas irregularidades denunciadas pelo então secretário de controle interno daquela casa a partir da auditoria realizada no contrato 2003-2004.0, que é este que nós estamos examinando, mas prossegue o Tribunal de Contas no voto do iminente Benjamin Zimler, que é um dos grandes técnicos daquela corte de conta. Diz ele, no item 21.2, vossas excelências têm isso na mão, que a auditoria lá da Câmara está maculada por vícios que nulificam todo o procedimento de controle, tanto pela investidura ilegal do referido secretário, quanto pela inimizade notória que este servidor nutria em relação ao então diretor da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, e ao próprio diretor-geral, Folhas 40.350, volume 188. Outro ponto que merece registro, ainda para afastar a irregularidade apontada pela acusação, é que o edital de concorrência previa em seu item 3 que as empresas licitantes entregassem três envelopes, um com documento, outro com uma proposta técnica e um terceiro com uma proposta de preços para exame da casa, quanto às modalidades de subcontratações. Isso significa que as subcontratações não eram feitas com base em critério subjetivo de melhor técnica, mas sim com base em requisitos aferíveis objetivamente, Folhas 433, 437 ou Apenso 84. No caso sob exame, o Ministério Público não apontou nem sequer minimamente o ato de ofício contrário à lei praticada pelo réu. Apenas lançou a tese abstrata de que João Paulo Cunha teria dado, entre aspas, tratamento privilegiado à agência SMPIB na licitação em comento. Como bem assentou o ministro Celso de Mello, ao examinar hipótese semelhante, é essencial, entre aspas, sob pena de absoluta descaracterização típica da conduta imputada aos réus, a precisa identificação, sua excelência grifou, a precisa identificação de um ato de ofício incluível na esfera de atribuições do presidente. Essas palavras foram proferidas na AP, Ação Penal 300 e 7 do Distrito Federal. Ressalto, então, que não há na denúncia, e muito menos nas alegações finais, nenhuma descrição precisa, nem mesmo aproximada do alegado, entre aspas, tratamento privilegiado, que o réu haveria conferido à SMPIB durante o referido certame, em troca da vantagem supostamente recebida para esse propósito ilícito. Viu-se, que o parquê não logrou identificar o pretenso ato de ofício praticado pelo réu, como também não conseguiu apontar concretamente nenhuma conduta dele para favorecer ou, repito, entre aspas, dar tratamento privilegiado à SMPIB na licitação. Embora tal constatação seja, por si só, suficiente para invalidar a denúncia por corrupção passiva, remanesce ainda em aberto uma questão fundamental nesses autos a saber, qual seria o real motivo ou, em outras palavras, a que título João Paulo Cunha recebeu a incontroversa quantia de 50 mil reais? Não há dúvida quanto a isso. Para tentar responder essa questão, o Ministério Público destacou na exordial acusatória que o Correio Marcos Valério, entre aspas, apresentou uma relação de valores que teriam sido repassados diretamente a parlamentares e a outras pessoas físicas e jurídicas indicadas por Delúvio Soares e citou o nome do deputado João Paulo Cunha, Folha 5.619. Quer dizer, nesse trecho da denúncia, afirma-se que Marcos Valério teria repassado o dinheiro em tela a João Paulo Cunha por orientação de Delúvio Soares, ou seja, que o numerário chegou ao réu a pedido do responsável pelas finanças do Partido dos Trabalhadores. O réu explica esse fato em juízo dizendo que, entre aspas, solicitou para o tesoureiro do PT, Sr. Delúvio Soares, recursos para fazer quatro pesquisas na região de Osasco, São Paulo, que solicitou R$ 50 mil que o Sr. Delúvio Soares disse ao réu que estava disponível na agência do Banco Real em Brasília, os R$ 50 mil, que não cogitaram de qualquer transferência do valor, pois Delúvio Soares disse que o dinheiro estava disponível e perguntou quem iria buscá-lo, que não solicitou, disse João Paulo Cunha, para transferir para a sua conta porque os R$ 50 mil pertenciam ao PT, que solicitou sua esposa para ir buscar os R$ 50 mil, pois estava muito ocupado e isso ocorreu em setembro de 2003, que os valores recebidos passou para um funcionário que trabalhava com um réu de nome Gelsoparecido, que fez os pagamentos em espécie, que as pesquisas foram realizadas em Osasco, Carapicuíba e Jandira, que a pesquisa foi realizada pelo Instituto Data Vale, que dispõe dos recibos que comprova o pagamento realizado, folhas R$ 14 mil, R$ 335 mil. Na mesma sentada, ao ser inquirido pelo Ministério Público, João Paulo Cunha informou o seguinte, que em 2004, isso entre aspas, teve pouquíssimos contatos com Marcos Valério, que a única vez que o PT repassou valores ao réu foi os R$ 50 mil mencionados, obviamente, estou lendo como foi transcrito no interrogatório, que não ocorreu em nenhuma outra ocasião, que sua esposa só recebeu dinheiro para o réu nessa ocasião, que disse para sua esposa que os R$ 50 mil estavam sendo enviados pelo PT, que o senhor Gelson era funcionário comissionado de um órgão do governo de São Paulo e que era afiliado ao PT, que os três municípios mencionados e que foram motivo de pesquisa fazem parte da base eleitoral do PT, que quer acrescentar que os municípios onde ocorreram as pesquisas eram quatro, também o município de Cotia, Folhas 14.338. Durante o interrogatório judicial do Correio Delúbio Soares, foram colhidas algumas informações a respeito da participação de João Paulo Cunha nesse episódio, confira-se, entre aspas. O deputado João Paulo Cunha me procurou no início de 2004. Acho, fiz umas pesquisas na região do Osasco, Osasco e região de Osasco, tenho dificuldade de falar o nome, cidade Carapicuiba e outras cidades. Ele me pediu um dinheiro, pediu para que pudesse fazer, estava dentro da linha, linha de expansão, tínhamos interesse em ganhar a eleição em Osasco. O deputado João Paulo Cunha pediu para fazer umas pesquisas em Osasco e na região. Essas duas cidades, eu me lembro de ter falado, estavam na linha de nossa orientação política de crescimento. Tanto é que nós viemos a ganhar eleição em Osasco, depois tínhamos perdido a outra por menos de 8 mil votos. Eleição numa cidade grande, tinha interesse, pedia ao Marcos Valério que efetivasse esse recurso. Tanto é que nós tínhamos interesse na Prefeitura de Osasco, ano 2000, perdemos em Osasco por 8 mil votos. em 2004, tínhamos intenção de ganhar. Aí é interrompido pelo juiz que diz, pode fazer uma resposta mais curta, não precisa justificar, mais objetivo. Então, diz Delúbio, em 2004, final de 2003, 2004, não me lembro a data, fui procurado pelo João Paulo, João Paulo, queria fazer a pesquisa na região de Osasco. Nós tínhamos interesse, que era uma cidade prioritária para o PT. Então, autorizei o Marcos Valério a repassar 50 mil reais para o deputado João Paulo Cunha para fazer pesquisas. Então, desde logo, e vamos avançar mais, verifica-se que esses 50 mil, nada tinham a ver com a licitação, mas tinham uma correspondência, uma referência clara com a pesquisa eleitoral que se pretendia fazer na região de Osasco. Então, não há entre, não há uma ligação, liame, entre a vantagem devida e o ato de ofício se pretensamente pretendia ver realizado ou até omitido. Outro testemunho, o de Nelson Roberto Oliveira Guimarães, proprietário do Instituto Data Valley, confirma os referidos fatos. Entre aspas, possui um Instituto de Pesquisa de Opinião Pública e Mercado denominado Data Valley Pesquisa de Comunicações e Sistema Sociedade Civil Limitada. A respeito do episódio a que se convencionou chamar Mensalão, diz que tomou conhecimento pela imprensa e pelo questionamento gerado em virtude do deputado João Paulo Cunha que contrataram o Instituto do Depoente. O Instituto do Depoente realizou pesquisas de opinião pública contratadas pelo Partido dos Trabalhadores nos municípios de Carapicuíba, Jandira, Osasco e Cotia sobre o trabalho realizado nas mencionadas cidades por seu Instituto de Pesquisa. A testemunha, embora não se lembre do questionário usado em cada cidade, em linha geral, se recorda que a pesquisa tinha por objetivo aferir a viabilidade dos pré-candidatos a situação de preferência partidária, os problemas de cada cidade, basicamente, ver a situação eleitoral da região pesquisada naquele momento. Essa metodologia de trabalho narrada pela testemunha foi aplicada em Osasco, bem como nas demais cidades retro-mencionadas. Dependendo da extensão do trabalho, em regra, participam dos trabalhos de pesquisa cerca de 22 a 24 pessoas, incluindo coletores de dados, digitadores, codificadores, fora as pessoas responsáveis pela análise. Quem contratou os trabalhos do Instituto Depuente foi Gelson Lima, exatamente aquela pessoa a quem João Paulo Cunha disse que entregou o dinheiro, os 50 mil reais que foram sacados no banco por sua esposa. Gelson Lima foi quem deu as diretrizes do trabalho a ser realizado pelo Instituto da Testemunha. Gelson trabalhava no escritório do deputado do João Paulo. Pelo trabalho realizado pelo Instituto do Depuente, nas quatro cidades mencionadas, foi cobrado à época 50 mil reais. Foram emitidos recibos em relação ao contrato narrado. Sobre os critérios empregados para fixação dos honorários da pesquisa, respondeu que, via de regra, tal valor é estipulado de acordo com a complexidade do trabalho, sendo avaliada a extensão do questionário, o número de perguntas, dificuldade de locomoção, a distância, a exigência de apresentação de relatório e a explicitação dos dados. Quem efetuou o pagamento ao depoente pelos trabalhos de pesquisa acima narrados foi Gelson de Lima. Tal pagamento foi feito de forma parcelada, salvo engano, do depoente em duas ou três vezes, sendo que o referido pagamento teria ocorrido entre setembro e dezembro de 2003. Sobre os trabalhos de pesquisas políticas, o Instituto do Depoente já prestou trabalhos para outros partidos políticos e também para o Partido dos Trabalhadores em outras cidades diversas daquelas já mencionadas. Recorda-se a testemunha que o seu instituto já prestou serviço para o PSDB de Guaratinguetá, São Paulo. A pesquisa referida pela testemunha contratada por Gelson e realizada dos quatro municípios acima mencionados foi feita fora do período eleitoral e, dessa maneira, não foi registrada no TRE. As pesquisas que não são realizadas em período eleitoral e, portanto, não têm o condão de influir no resultado das eleições não precisam, como nós todos sabemos, ser registradas na Justiça Eleitoral. Continua o depoente. O único contato que ele teve, depoente, com o deputado João Paulo Cunha foi na ocasião da apresentação do relatório para os dirigentes do PT daquelas cidades, inclusive o próprio deputado João Paulo Cunha, Folhas 30.161, 30.162, volume 138. Na mesma sentada, quando perguntado pelo Ministério Público sobre a forma de pagamento, a citada testemunha respondeu o seguinte. Isto é importante. Sobre os pagamentos realizados por Gelson em contraprestação ao trabalho realizado pelo Instituto Depoente, informa que o pagamento foi realizado em dinheiro no escritório onde Gelson trabalhava, no município de Osasco. É comum no aludido ramo a ocorrência de pagamentos em dinheiro realizados por partidos políticos para a remuneração dos trabalhos de pesquisa. Lógico, são aqueles diaristas, aquelas pessoas que vão com os questionários e que recebem R$ 10, R$ 20, ou quem sabe pouco mais, para realizar dia a dia as suas pesquisas, apresentando os questionários aleatoriamente para aquele universo de pessoas escolhidas para responderem as perguntas. Sobre o destino do dinheiro recebido de Gelson, continua então o depoente, diz ele que não se recorda se efetuou o pagamento a fornecedores ou prestadores de serviço, mas afirma com certeza que não foi depositado em sua conta pessoal. Folhas 30.162. Na mesma linha, a testemunha Irineu Casemiro Pereira asseverou em seu depoimento o quanto segue. Aí, uma pergunta da defensor. Em 2003, qual que era a sua atividade? Diz a testemunha. Minha atividade era assessor parlamentar do então deputado Emílio de Souza, deputado estadual e atual prefeito de Osasco e coordenava o PT na região de Osasco. É uma função política, mas sem remuneração. Um trabalho que eu faço como coordenador. Aí vem mais uma pergunta. E o senhor pessoalmente procurou o deputado João Paulo Cunha para que ele conseguisse a disponibilização de recursos para essas pesquisas eleitorais? Diz a testemunha. Exatamente, João Paulo Cunha, como era a liderança da região, que tinha mais acesso, era quem a gente procurava, né? Então, nós procuramos, levamos a demanda para ele e ele ficou de reunir com a direção, com a executiva nacional do PT para levar a demanda. Isso nós procuramos. Mais outra pergunta. E ele conseguiu esse recurso? Diz a testemunha. Isso. Aí levou a demanda para a executiva nacional e que era dos 19 municípios e passados aí três ou quatro meses nós voltamos a se reunir. Ele falou que tinha conseguido a autorização do diretor nacional para fazer apenas quatro municípios, que 19 municípios era impossível diante do alto valor de uma pesquisa qualitativa, né? Para medir esse grau de popularidade dos nossos candidatos. Aí outra pergunta. O senhor sabe dizer quanto custa uma pesquisa? Diz a testemunha. Não, não tenho nem ideia. Eu sei que é cara. Aí, pergunta do Ministério Público. Em 2003, 2004, o senhor já fazia parte da macro-região de Osasco? Diz a testemunha. Faço parte da macro-região de Osasco desde 2001. Ministério Público, certo? Quem é que organizou a pré-campanha do PT em Osasco para a Prefeitura de 2004? Diz a testemunha de Osasco, além do Gelson, do próprio Emílio, que era o nosso candidato, a nossa direção do município, Antônio dos Santos. Gelson, o próprio João Paulo. Você está falando de Osasco, né? Ministério Público, isso, de Osasco. Então, veio o Ministério Público novamente, certo? E quem custeou a campanha em si? Diz a testemunha, a pesquisa, quem custeou foi o diretor nacional. As quatro cidades que nós definimos faziam as pesquisas. Aí veio o Ministério Público com outra questão. Então, quem fez o programa de propaganda pré-campanha? Diz a testemunha. Quem cuidou da organização da campanha? Uma das pessoas que eu falei e o Gelson, que é a direção do partido que, na época, era assessor do João Paulo. Folhas 29.890 a 29.896. Importante também, nessa linha, é o depoimento do próprio Gelson, Lima, peça-chave na contratação do mencionado Instituto de Pesquisa. Tenho uma pergunta, então, aqui da defensora. Teve alguma solicitação de recursos para pesquisas pré-eleitorais? Testemunha. A solicitação dos candidatos e dos diretórios não era de recursos, e sim da realização da pesquisa que nós a encaminhássemos. Defensora, vocês foram procurar isto com o deputado João Paulo Cunha? Diz Gelson. Não. Eu, enquanto assessor parlamentar, a gente levava essa informação para o deputado que havia uma solicitação de pesquisa e ele que tinha que contabilizar. Defensor, por meio de quem? Diretório nacional. Defensora, chegou a contratar algum instituto para fazer essa pesquisa? Testemunha, contratamos qual? A data vale. Outra pergunta, teve algum motivo especial? Por que contrataram a data vale? Testemunha, nós já conhecíamos de outras épocas, já tinham feito e o custo também era mais barato. Pergunta, é uma empresa renomada, conhecida no mercado? Testemunha, conhecida no mercado e com margem de acerto importante. Outra pergunta, o senhor se recorta quando foram realizadas essas pesquisas? Diz a testemunha, não sei precisar das datas, mas eu sei que foi no segundo semestre, 2003, quando começou o período pré-eleitoral. E o que exatamente essa pesquisa buscava apurar? Diz a testemunha, busca apurar se aqueles candidatos daquela cidade tinham chance de vitória. Pergunta, foi feito pagamento por essas pesquisas? Testemunha, foram. Pergunta, se recorda quanto custou? Testemunha, as pesquisas custaram R$ 50 mil, acho que R$ 51, precisamente. Defensora, perguntando, foi emitido o recibo de pagamento? Testemunha, foi. As pesquisas foram úteis na época? Foram úteis. Defensora, se recorda que candidatos que saíram eleitos saíram candidatos em razão da pesquisa? Testemunha responde, fizemos quatro cidades, Jandira nós ganhamos, Osrasco nós ganhamos, a eleição de 2004, e Carapicuíba e Cotia nós perdemos. Pergunta, esses recursos para pagar a pesquisa foram disponibilizados pelo deputado João Paulo Cunha? Testemunha, pelo deputado João Paulo Cunha, folhas 29.898, 29.899. Desse modo, após detalhado o exame das provas documentais e testemunhais produzidas na instituição processual, não resta dúvida a meu ver de que o repasse dos R$ 50 mil foi autorizado e providenciado pelo então Secretário Nacional de Finanças do PT, Delúbio Soares, e pagos com a intermediação de Marcos Valério com a finalidade de custear pesquisas eleitorais realizadas em quatro municípios da região de Osasco, na Grande São Paulo. A verdade processual, a verdade processual, insisto sempre nessa palavra, que é que surge dos autos, pois, é que João Paulo Cunha recebeu o numerário para custear pesquisa de pré-campanhas eleitorais de interesse de seu partido. Aliás, o próprio Ministério Público na denúncia afirma que o dinheiro foi colocado à dispulsão do réu por Delúbio Soares. Diante dessas provas robustas, eis que produzida sobre o crivo do contraditório, concluo que não restou comprovada a prática de nenhum ato de João Paulo Cunha para, entre aspas, dar tratamento privilegiado à SMP e B no procedimento de licitação sob exame, o qual, ademais, foi considerado ígido pelo Tribunal de Contas da União. De outro lado, penso que ficou bem demonstrado que o réu solicitou R$ 50 mil diretamente ao partido, autorizados e providenciados pelo tesoureiro da gremiação Delúbio Soares para pagar uma pesquisa eleitoral efetivamente realizada. Ou seja, o dinheiro não foi recebido por João Paulo Cunha para, de qualquer modo, interferir na licitação da qual foi vencedora a SMP e B. Não ficou caracterizada, portanto, a prática do crime de corrupção passiva. Acrescento ainda nesse ponto que as reuniões do réu com Marcos Valério, bem assim, a caneta importada com que presenteou João Paulo ou as passagens aéreas que ofertou a secretária deste, Silvana Japiaçu, a meu ver, não tem o condão de comprovar a prática do crime de corrupção passiva pela ausência como visto do imprescindível ato de ofício de resto não identificado pela acusação. Permito-me assinalar ainda que, se a licitação tivesse sido de alguma forma fraudada, o que não se comprovou, conforme procurarei demonstrar adiante, o MP não logrou evidenciar o liame entre o ato de ofício exigido do réu e o dinheiro que lhe foi repassado pelo seu partido, por interposta pessoa para fins exclusivamente eleitorais. Sim, porque, além de o parquê não ter identificado o ato funcional intrínseco ao crime em questão, não logrou provar aquilo que o ministro Celso de Mello chamou de, entre aspas, a necessária existência de uma relação entre o fato imputado ao servidor público e determinado ato de ofício. Pelo contrário, ficou largamente evidenciado que o recurso foi solicitado originalmente ao partido para incontroversa realização de pesquisa eleitoral e não para supostamente, entre aspas, dar tratamento privilegiado a SMPIB no procedimento licitatório. Forte nessas razões, senhor presidente, ou seja, sem a necessária identificação do ato de ofício nem a imprescindível prova da relação entre a conduta do agente e o ato funcional desejado pelo corruptor, voto pela absolvição de João Paulo Cunha da imputação de haver incorrido nas penas do artigo 317 do Código Penal com fundamento no artigo 3867 do Código de Processo Penal. Prossigo, então, senhor presidente, para o peculato, é isso? Pode prosseguir quanto ao peculato. Vossa Excelência conclui pela absolvição quanto ao crime do ato 307 do artigo 3867 do Código Penal fundamentando o seu doutor voto no artigo 387 do Código de Processo. O que não restou demonstrado o liame entre... 386 387 7, neste caso, 7. Eu alterarei a fundamentação... Eu anotei originariamente 387. Bem, Vossa Excelência prossegue quanto à imputação de peculato. São duas imputações de peculato aqui. Aliás, uma. Duas, perdão. Duas. Duas. São tão imbricadas que, por vezes, parecem duas. Primeira, imputação de peculato. O réu é acusado também de ter cometido por duas vezes o crime de peculato tipificado no artigo 312 do Código Penal. A primeira imputação diz respeito a serviços pagos e supostamente não prestados pela SMP e B à Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério Público, o ilícito ficou configurado basicamente em razão da grande quantidade de subcontratações efetuadas pela referida agência de publicidade que atingiu, entre aspas, o elevadíssimo índice de 99,9%. Diz a denúncia que, assim agindo, a SMP e B procedeu ao desvio de dinheiro público com apoio de João Paulo Cunha em proveito, entre aspas, da organização criminosa. A segunda imputação de peculato decorre de alegadas irregularidades havidas na subcontratação da empresa IFT ideias, fatos e textos a qual teria trabalhado exclusivamente para João Paulo Cunha quando este exercia o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. De acordo com o MP, entre aspas, a contratação da IFT foi uma manobra articulada pelo acusado para desviar recursos públicos em proveito próprio, porquanto, entre aspas, ainda, os serviços subcontratados não foram prestados àquela Casa Legislativa. No julgamento do recebimento da denúncia, a Corte acompanhou o voto do relator ministro Joaquim Barbosa que se expressou nos seguintes termos, entre aspas, o denunciado na condição de presidente da Câmara era o responsável pela autorização de todas as subcontratações referentes ao contrato 2003 barra 2004 e, consequentemente, detinha a posse dos recursos repassados à IFT. Assim, não se sustenta a afirmação de que o senhor João Paulo Cunha não poderia ter tido qualquer responsabilidade sobre o hipotético desvio de verba pública, Folha 11.833. De fato, para a configuração do crime de peculato, é essencial que o agente tenha, em razão do cargo, a posse direta ou indireta do bem apropriado ou desviado. Como ensina Nelson Hungria, entre aspas, o peculato pressupõe no agente a pré-existência da legítima posse precária ou em confiança da res mobilis, de que se apropria ou desvia do fim a que era destinada. Ocorre que, na espécie, embora seja certo que João Paulo Cunha tivesse o poder de autorizar as subcontratações, como de fato autorizou, disso não se pode concluir que ele, entre aspas, consequentemente detinha a posse dos recursos. Com efeito, após detida a revisão dos autos, verifiquei que tal conclusão não pode ser linearmente extraída do conjunto probatório. Eis que é preciso fazer uma distinção entre autorizar a subcontratação e autorizar os pagamentos, realidades tecnicamente diferentes. Isso porque quem autorizava os pagamentos e, consequentemente, tinha posse dos recursos era o diretor-geral da Câmara, o qual exerce em caráter exclusivo a função de ordenador de despesas. Em outras palavras, João Paulo Cunha não era o executor do contrato de publicidade entre a SMP e a Câmara dos Deputados. Tarefa esta que estava formalmente vinculada nos termos das normas internas daquela Casa Legislativa ao diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio Contreras de Almeida e ainda ao diretor da Secretaria de Comunicações SECOM, Márcio Marques de Araújo, Folhas 644 do Apenso 84, de Exposição reproduzida na cláusula 13ª do contrato 2003, barra dos 204, Folhas 154 a 155 do Apenso 2. Convém registrar, por relevante, que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados atribui competência privativa ao diretor-geral para ordenar as despesas e, assim, efetuar os necessários pagamentos. Artigo 265 do Regimento Interno da Câmara, Administração Contábil, Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial e o Sistema de Controle Interno serão coordenados e executados por órgãos próprios, integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Casa. Parágrafo 1º As despesas da Câmara dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento da União e dos créditos adicionais discriminados no Orçamento Analítico devidamente aprovado pela Mesa serão sublinhei e grifei ordenadas pelo Diretor-Geral. Portanto, o Diretor-Geral é que era o ordenador da despesa, segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ademais, os valores, no caso sob apreciação, só eram liberados após a constatação pela Secretaria de Comunicação Social, SECOM, de que os serviços foram efetivamente prestados nos termos da já referida cláusula 13º do contrato 2003 barra 204, folhas 644 do Apenso 84 e folhas 154 a 155 do Apenso 2. Desse modo, tendo em conta que somente o Diretor da SECOM e o Diretor-Geral da Câmara poderiam liberar e ordenar os pagamentos a SMP e B, conclui que o réu não tinha posse direta nem indireta dos recursos e, por essa razão, a conduta é atípica para caracterizar o conduto de peculato. De todo modo, admitindo-se apenas para argumentar que João Paulo Cunha tinha a disponibilidade jurídica desses recursos, em razão de sua posição hierarquicamente superior à do Diretor da SECOM e do Diretor-Geral da Câmara, cumpre agora indagar na sequência para a caracterização dos crimes de peculato se os valores decorrentes da licitação foram ou não desviados por ele. Passo, então, a analisar de forma detida e individualizada os fatos narrados na denúncia e a conduta do réu. Primeiro peculato, item 3.1, subcontratações da SMPIB. A questão central desta primeira acusação consiste em saber se a SMPIB de fato subcontratou 99,9 do objeto licitado e, consequentemente, se ela recebeu dinheiro por serviços contratados, mas não prestados à Câmara dos Deputados. Sobre a primeira imputação, o Ministério Público sustenta o seguinte, que a empresa SMPIB, entre aspas, com o aval de João Paulo Cunha, subcontratou 99,8 do objeto licitado. De uma soma de R$ 10.745.902,17, somente R$ 17.091 foram pagos por serviços prestados diretamente pela SMPIB, representando 0,01%. A SMPIB do núcleo de Marcos Valério participou do contrato apenas para intermediar subcontratações, recebendo honorários de 5% por isso. Referida à situação, caracteriza grave lesão ao erário, além de crime de peculato. O efeito, João Paulo Cunha desviou R$ 536.440,55 do contrato 2003-204, em proveito do núcleo de Marcos Valério da organização criminosa. Explica-se, o núcleo Marcos Valério, por meio da empresa SMPIB, assinou o contrato 2003-204, para não prestar qualquer serviço. Nessa linha, subcontratou 99,9% do objeto contratual. Por conta disso, recebeu gratuitamente R$ 536.440,55, valor dos honorários fixados na avença. Fecho aspas, folha R$ 5.665,55. Nas alegações finais, o Ministério Público majora o valor que teria sido pago a SMPIB, entre aspas, para nada fazer, sobre o fundamento de que, entre aspas, a análise dos pagamentos efetuados no curso do contrato nº 2003-204, demonstrou que o valor desviado foi de R$ 1.077.857,81, folha 45.228. Pois bem, quando do recebimento da denúncia, acompanhei o voto do, proferido pelo relator, ministro Joaquim Barbosa, que fiquei impressionado com a seguinte afirmação, entre aspas, a subcontratação total do objeto do contrato era expressamente proibida, não apenas pelo edital de concorrência nº 11, barra 2003, como também pelos artigos 72, 78, 6, da lei 8666, de 93. Ora, a equipe técnica do Tribunal de Contas da União, que auditou o contrato em questão, não apenas constatou a subcontratação quase total do objeto do contrato nº 2003, barra 2004, o que era expressamente vedado, como também a subcontratação de empresas para a realização de serviços alheio ao objeto contratado. Fecha aspas, folha 11.835. Entretanto, verifico agora que a premissa do voto, qual seja a de que ocorreu a contratação quase total do objeto licitado, com base em um relatório preliminar do Tribunal de Contas da União, estava com cessa-vênia equivocada. Isso porque esse relatório inicial foi revisto pelo próprio Tribunal de Contas da União, a partir de uma auditoria verticalizada do certame do contrato, nos autos do processo TC 012.040, barra 2005, de relatoria do ministro Benjamin Zimler, como já afirmei hoje, presidente daquela Corte. O acordo não está numa pasta de vossas excelências. Em outras palavras, a denúncia de que houve subcontratação de impressionantes 99,9% dos serviços não corresponde à realidade. Segundo constatou o TCU em verbis, abro aspas, A irregularidade apontada diz respeito ao total da subcontratação, que teria atingido 99,9% do contrato, o que configuraria a infração legal, que proíbe a subcontratação total do objeto do contrato, quando, na realidade, verifica-se, pelos dados anexados, que esse percentual atingiu 88,68%, que, apesar de alto para esse tipo de trabalho, pode ser considerado normal, como bem esclarecido pelo informante. Isso diz o TCU, pode ser considerado normal. O legislador, sabidamente, continua o TCU, não fixou na lei o limite de subcontratação, deixando essa barreira ao poder discricionário do administrador, sob pena de inviabilizar certos tipos de ajuste, como no caso presente. Deve-se ressaltar, ainda, que não houve a transferência de responsabilidade da contratada para terceiros. Isso é importante. Fato este proibido pela lei do ajuste. Dessa forma, também, nesse ponto, não se caracteriza irregularidade nos atos praticados pelos gestores envolvidos. Folhas 40.345 a 40.361. Documento 6. Está aí na pasta de vossas excelências. Esta assertiva do iminente presidente atual da Corte de Contas, ministro Benjamin Zimler. Na verdade, o TCU comprovou que não houve desvio de dinheiro público na execução do contrato e nas subcontratações, pois, do valor global movimentado, R$ 10.700.000, a SMPIB executou diretamente 11,32% dos serviços. Subcontratou 88,68%, pois o porcentual de 65,53%, equivalente a R$ 7 milhões, foi gasto inteiramente com a veiculação de propaganda e respeitado os veículos de comunicação em todo o país. Ainda que se considere elevado o índice de subcontratações, ou seja, 88,68%, que o TCU considera normal, relembro que esta questão não passou em albes pela auditoria do TCU. Ao contrário, foi amplamente examinada conforme excerto do referido ao respectivo acordo que transcrevo a seguir. Entre aspas. Outra questão analisada nos autos diz respeito à expressiva subcontratação de serviços no âmbito do contrato celebrado com a SMPIB Comunicações Limitada. Observo de início que, conforme verificou esse tribunal nas auditorias realizadas em diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal na área de publicidade e propaganda no segundo semestre de 2005, os contratos examinados apresentavam alto grau de subcontratação. No TC 019444-2005, que consolidou os mencionados trabalhos de fiscalização, acórdão 2062-2006, TCU Plenário, de relatoria do ilustre ministro Ubiratã Aguiar, foi discutida a necessidade e a conveniência de se manter como obrigatória a intermediação das agências em todas as ações publicitárias da Administração Pública, conforme a imposição do artigo 9º do Decreto 4.799-2003, infasta as evidências de que se tratava de condição onerosa e antieconômica para os cofres públicos. Naqueles autos, entre outras providências, foram adotadas por este tribunal medidas visando assegurar que as contratações de serviços e fornecedores para a execução das ações de publicidade concebidas pelas agências fossem licitadas separadamente da criação e produção, contratando-se sem intermediários o serviço de reprodução e veiculação das ações de publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública, assessoramento e apoio na execução de ações de assessoria de imprensa, relações públicas, promoções e patrocínios, organizações de eventos, planejamento e montagem de estandes em feiras e exposições e outros serviços destinados ao atendimento das necessidades de comunicação do contratante. Um ponto ainda merece ser destacado em contratos dessa natureza é que, na essência e em verdade, o maior despende, ou seja, os gastos propriamente ditos com campanhas institucionais, verifica-se quando da veiculação. Nesse sentido, pode-se afirmar, sem medo de errar, que a maior e mais significativa parte dos recursos empregados foram, na verdade, repassados a TVs abertas, rádios ou jornais. Ou seja, as ditas mídias que veicularam as campanhas decorrentes do trabalho intelectual formulado sob supervisão e responsabilidade técnica, direta ou indireta, da contratada. Em suma, nesse tipo de contrato, sempre a maior parte dos recursos serão gastos com terceiros, que efetivamente divulgam as campanhas institucionais. A TCU continua dizendo isso. Dessa forma, observa-se que o contrato examinado apenas exemplifica a situação identificada pelo Tribunal nas contratações de mesma natureza realizadas pela administração pública, nas quais as agências de publicidade são intermediárias das contratações com terceiros de qualquer ação publicitária da administração. No entanto, sempre cumpre destacar, a respeito do contrato em tela, a conclusão da unidade técnica de que as informações prestadas pelo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados foram suficientes para demonstrar a ausência de irregularidades nos atos de gestão analisados. O que me leva a considerar esclarecida a questão. Folhas 40.345, 40.361. Então, para o Tribunal não restou nenhuma dúvida a mais com relação ao dinheiro empregado com as TVs abertas, as rádios e os jornais. Com efeito, o Tribunal de Contas da União, digo eu, esclareceu o elevado índice de subcontratações é comum nos contratos das agências de publicidade, especialmente porque a maior parte dos recursos são gastos com terceiros para a veiculação de propaganda em rádios, TVs, jornais e revistas. Nesse sentido, é revelador o depoimento prestado em juízo pela testemunha Oliveiros Domingos Marques Neto, proprietário da agência Moduca Publicidade, que foi concorrente da empresa SMP&B no processo licitatório. Ao ser indagado se é rotineira a prática de subcontratações no mercado das agências de publicidade, e ele respondeu o seguinte, entre aspas, é comum porque é necessária. Dentro da agência não tem produtora, e aliás, a regulação do mercado não permite que se tenha produtora em agência. Ou é agência de propaganda, ou é produtora de vídeo, ou é gráfica. Não há uma gráfica dentro da minha agência. Para imprimir o material que tenho que entregar para o meu cliente, tenho que contratar uma gráfica. Então, administro a verba do cliente, contratando essa gráfica. Eduardo Fischer, publicitário, ao explicitar em juízo a atividade de uma agência, demonstrou que dentro da empresa se faz a criação em 95% das atividades fora, pela produção, que a mídia é feita pelos veículos de comunicação. E, ao ser indagado qual a fase da campanha que tem maior custo, respondeu, entre aspas, veiculação, óbvio, 85%. Folhas 29, 761, do volume 136. Igualmente, o publicitário Antônio Sérgio Amado Simões, presidente da Ogilvy do Brasil, no Brasil, Ogilvy é multinacional, portanto, no Brasil, afirmou em seu depoimento que o custo mais representativo de uma campanha é a veiculação na mídia, 80% sempre, entre aspas. Em seguida, ao ser indagado como a sua agência movimenta a conta no Ministério de Desenvolvimento, respondeu que quando vai desenvolver a campanha publicitária, recebe os recursos e repassa aos veículos e terceiros. E que isso é sempre assim no setor público e no setor privado. Folhas 29,789, 29,790. Irã, Amazonas, Castelo, publicitário, sócio da Giacomet, também explicou em juízo que a veiculação, grosso modo, é o custo maior, entre 80% a 90% e confirma a emissão de notas fiscais, englobando 100% dos valores repassados à agência de publicidade. Esta, depois, paga os veículos de comunicação, os fornecedores, e retém seus honorários como comissão. Folhas 29,793, 29,794. Luiz de Alencar Lara, presidente da agência Liu Lara, esclareceu que, na verdade, a agência é uma intermediária da compra de serviços de mídia e produção de peças publicitárias, que, de acordo com o Decreto 4.563, de 2002, a agência é mera e intermediária, que recebe honorários com comissão. Disse ainda que a agência cria e planeja, mas a produção das peças publicitárias, sejam elas na mídia impressa, seja na eletrônica, é sempre terceirizada e paga pela agência como praxe no mercado. 29.938 e 29.942 do volume 137. Eduardo Godói Pereira, jornalista e proprietário de agência de publicidade, ao ser indagado em juízo sobre porcentuais e limites de subcontratações, esclareceu o seguinte, entre aspas. Não, não existe isso estipulado em edital e nem em contrato. Quando que você vai ter de terceirização ou não? O que acontece na prática, seja no estatal, digo, para o senhor, que na iniciativa privada, mais ou menos, entre 85 a 90 é média, e o que você coloca nos veículos de comunicação? Os outros 15 a 10% do valor do contrato global são em produção, seja na criação, na confecção do material, na parte física que você vai colocar nos veículos. Eu tenho 13 anos de atendimento de conta de Petrobras. Em 13 anos eu vou dizer que a média é entre 85 e 90. Nunca passa de 90 e nunca abaixo de 84. Essa é a média. Eu tenho a conta da Oi. A nossa empresa tem a conta da Oi extremamente privada, etc. E o percentual é igual. 85% se põe em média, em mídia. 10,15% em produção. Uma parte disso é a criação da agência. E o que é a agência na tabela? O que eu crio? O anúncio, etc. O resto é produção. Essa é a média. Agora não tem no contrato. Folhas 30.282, volume 140. O texto está um pouco truncado, evidentemente, porque é a reprodução de um interrogatório. Paulo de Tarso Santos, proprietário, publicitário, diretor da Matisse e Comunicação, no mesmo sentido, confirmou em juízo que o custo de 90% em terceirizações é normais. Destaco, por fim, o depoimento do presidente da Fischer América, Antônio Martins Fadiga, o qual comprovou que os custos com terceirizações em média e mídia representam 85% do faturamento. Folhas 38, 106, volume 177. Tal é a realidade em controvérsia do mercado das agências de publicidade, que esta Suprema Corte não pode ignorar, tendo em conta as fartas provas testemunhais colhidas em juízo. Nesse sentido, ressalto que tanto o acórdão do TCU quanto o laudo 1947-2009, elaborado em juízo pela Polícia Federal, portanto passado pelo crivo do contraditório, revelam que dos R$ 10.745.902,17 movimentados pela SMPIB, o substancioso percentual de 65,53%, representando o valor de R$ 7.041.511,04, foi destinado a conhecidas empresas de comunicação que veiculam propaganda em todo o país, como redes de TV, rádios, jornais, revistas e editoras. Consta do referido laudo 1947-2009, da Polícia Federal, portanto, que os peritos, ao responderem se o contrato, entre aspas, admitia pudesse haver terceirização de serviços, responderam os policiais, peritos, categoricamente o seguinte, sim, conforme item 9.7 do edital, verbis, 9.7, a contratada poderá subcontratar outras empresas para execução parcial do objeto como um todo e haja anuência prévia por escrito da contratante. Em seguida, indicou-se, indagou-se aos técnicos, aos mesmos experts da polícia, entre aspas, se o contrato estabelecer algum limite quantitativo, qualitativo ou percentual para terceirização de serviços, estes responderam, entre aspas, o contrato não estabelece limites para as subcontratações. Folha 34.938. É importante ressaltar, ainda, que a terceirização de serviços e a sua consequente remuneração estava expressamente prevista, não apenas no edital de licitação, como também no contrato decorrente, nos termos de sua cláusula terceira, parágrafo terceiro e cláusula oitava, a linha B, folha 151 do Apenso 2. Assim, para afastar a ocorrência desse suposto peculato nas subcontratações, parece-me insuperável a categórica afirmação dos peritos da Polícia Federal, no sentido de que, abro aspas, os serviços contratados foram prestados, fecho aspas, e mais, abro aspas, que não foram encontrados indícios que pudessem indicar uma terceirização fictícia dos serviços, fecho aspas. Eu grifei essas duas frases. Nossas Excelências poderiam encontrar essas afirmações dos peritos na Folha 34.924 a 34.925. Ora, se não houve subcontratações fictícias e os serviços terceirizados foram efetivamente prestados por veículos de comunicação e outras empresas, não há falar em desvio de dinheiro público, nem tampouco de crime de peculato na espécie. A propósito, quanto aos serviços de arquitetura, esse é um dado que me impressionou, o ministro Joaquim levantou essa questão e me calou fundo, fui novamente aos autos, novamente aos documentos para examinar essa questão específica. Então, quanto aos serviços de arquitetura que teriam sido terceirizados pela SMP e B, está comprovado nos autos que esses faziam parte, sim, segundo o TCU, do objeto do contrato firmado entre a Câmara e a SMP e B. Com efeito, os contratos diziam respeito a ações de publicidade que incluíam a construção de, entre aspas, cenários para a TV Câmara. Nesse sentido, constata-se que os próprios nomes das empresas contratadas aclaram o ponto. Vejam-se, Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda Limitada, Mediale Design e Comunicações Sociedade Civil Limitada e Mister Grafix Produções Limitada, ou seja, são empresas do ramo de publicidade. Assim, o Tribunal de Contas da União esclareceu a questão em seu acordo, as folhas 40.357 a 40.358. Aí diz isso, os senhores têm isso, salvo engano, no documento 6, tocante à subcontratação das empresas Ucho Carvalho Comunicações e Propaganda Limitada, Mediale Design e Comunicações Sociedade Civil Limitada, Microempresa e Mister Grafix Produções Limitada, por meio da empresa SMP e B, para realizarem serviços supostamente de engenharia, não abrangidos pelo contrato, consideram do mesmo modo que a unidade técnica esclarecida a questão. Conforme documentos juntados aos autos, a primeira empresa, Folhas Tais, foi contratada para realizar o projeto de cenografia para auditório e ambiente de redação da TV Câmara, como projeto de criação de identidade visual, com a criação de estilo visual, de interprogramação, etc., vinheta, e aí vai, os senhores têm, as senhoras também, pareceram, pareceram, não, acordam do Ministério do TCU, dando como absolutamente ígida estas supostamente estranháveis obras de arquitetura, mas parte, tenho certeza que a nossa TV Justiça aqui, ao elaborar cenários aqui, belíssimos cenários, a presidência está de parabéns pela qualidade de nossa TV, certamente utilizou esse tipo de serviços também. Salto, então, esta parte, porque, Vossas Excelências, já têm isso nos documentos que lhes apresentei. Digo, então, todos os serviços terceirizados, portanto, inclusive os que foram autorizados diretamente pelo então Presidente da Câmara dos Deputados, foram rigorosamente prestados. Quem diz isso? TCU e a Polícia Federal. Em outras palavras, segundo o laudo da Polícia Federal, João Paulo Cunha não autorizou, abro aspas, terceirização fictícia dos serviços. Assim, também, nesse aspecto, inexistente peculato na espécie. Ora, não há nenhum ilícito em, o Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições, autorizar serviços que, de fato, foram realizados. Dos veículos de comunicação contratados, agora eu presto a máxima atenção de Vossas Excelências, e Vossas Excelências sempre me brindam com esta atenção costumeira, mas vejam, Vossas Excelências, quem são os beneficiários, quais são os beneficiários destas subcontratações. Isso consta também de um dos anexos em que estão listadas essas empresas. Dos veículos de comunicação constatados, os quais reputo da mais alta respeitabilidade, verifico, com base no apêndice A do laudo de exame contábil do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, número 1947, 2009, que estes, dentre outros, recebendo os seguintes valores da agência SMPIB, emissoras de rádio e televisão. Eu tive que somar os valores, são diversas notas fiscais, na planilha Excel. TV Globo, R$ 2.733.840,60,00. TV SBC, de SBT, R$ 708.315,45,00. TV Record, R$ 418.516,90,00. TV Bandeirantes, R$ 251.795,00. TV Independente, São José do Rio Preto, R$ 48.450,00. Globo Sat, R$ 47.782,63,00. TVE, R$ 28.541,80,00. Editoras de jornais e revistas, os senhores têm estes documentos aí, na pasta. Editora Abril, é que os números estão em espaços, eu somei os números. Editora Abril, R$ 334.362,00. O Estado de São Paulo, R$ 247.943,31,00. Folha da Manhã, entre aspas, Folha de São Paulo, R$ 247.325,40. Infoglobo, Jornal Globo, R$ 186.896,16,00. Editora Globo, R$ 166.611,00. Três Editorial, Revista Isto É, R$ 112.958,14,00. Editora JB, R$ 140.550,00,60. Correio Brasiliense, R$ 92.085,60. Central de Comunicação de Santa Catarina, R$ 85.301,01. RBS Zero Hora Editora Jornalística, R$ 65.709,56. Estado de Minas, R$ 42.088,85. Pereira de Souza, Rede de Jornais, R$ 49.361,00. Editora O Dia, R$ 38.004,75. Editora Segmento, R$ 37.999,91. Empresa Jornalística Caldas Júnior, Correio do Povo, R$ 32.513,51. Imprensa Editorial, R$ 29.533,60. Diário de Pernambuco, R$ 25.302,77. Jornal do Comércio, R$ 24.638,26. Gazeta do Povo, R$ 20.388,34. Jornal de Brasília, R$ 20.985,50. Diário do Nordeste, R$ 14.886,38. Editora Estado de Pará, R$ 7.163,99. Diário do Grande ABC, R$ 5.668,65. Jornal Diário da Manhã, R$ 4.623,84. Fundações, Fundação Vitor Chivita, R$ 66.128,56. Fundação Ubaldino do Amaral, R$ 1.410,87. Propaganda da internet, Infoline Comunicação, R$ 21.774,00. Terra Networks Brasil, R$ 9.918,00. Universo Online, UOL, R$ 9.091,50. Constatei, portanto, após uma detalhada revisão desses autos, que é fato incontroverso, que todos esses conhecidos veículos de comunicação, além de outros, receberam mais de R$ 7 milhões, ao que tudo indica, de forma absolutamente lícita e irregular da SMPIB, por serviços de veiculação de propaganda efetivamente prestados, conforme atesta o TCU. É excusado dizer que o Poder Constituinte Originário conferiu ao Tribunal de Contas da União a relevantíssima atribuição de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Ademais, consiga na Constituição, entre aspas, que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, deve prestar contas ao TCU, tudo em estrito observância, ao fixado no artigo 70 do texto magro. Ora, não é possível, a meu ver, contestar, acórdão do Tribunal de Contas da União, para afirmar, como quer o Ministério Público, que a SMP e B desviou o dinheiro do erário por subcontratar, com a devida vênia, fantasiosos 99,9% do objeto licitado. Tal acusação, além de ser numericamente incorreta, também passa ao largo do fato, em controverso, de que 65,5% do valor licitado, ou seja, 7 milhões, foram gastos com veiculação de propaganda de maneira regular e lista, como assentou o plenário do TCU. O fato é que a acusação se nega a aceitar que os valores gastos com os veículos de comunicação, que montam a 7 milhões, 41 mil, 511 reais e 4 centavos, representando, portanto, 65,5% do valor movimentado pela agência, não constituem desvio de dinheiro público. Tais valores não podem, com efeito, ser contabilizados como resultado de terceirização, de maneira a alcançar-se o equivocado índice de 99,9% de subcontratações, numa somatória que pode induzir em erro o analista mais desavisado da operação. É imperioso perceber que, ao se retirar o custo, sem dúvida elevado, das habituais veiculações de publicidade institucional, verificar-se-á que, na verdade, a agência SMP e B terceirizou exatos 88,68% dos serviços, realizando diretamente 11,32% deles. Tal prática é reconhecidamente normal para esse tipo de atividade, segundo o consultor, inclusive, de decisão plenária do TCU. É cerebrina, repito, segundo a Corte de Contas, a conclusão, segundo a qual 99,9% dos serviços teriam sido terceirizados, porquanto esse cálculo não tem nenhuma base técnica data-vênia. A propósito, bem assentou o jornalista Luiz Carlos Azedo em matéria publicada no jornal Correio Brasiliense no dia 19 de 8 de 2012, alguns dias atrás agora, sob o título Desconhecimento de Causa. Disse ele o seguinte, a realidade do mercado publicitário está longe da análise inicial que o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem feito sobre a atividade de uma agência de propaganda no julgamento do mensalão. O desconhecimento de causa não pode ser base de voto que condena a história de um mercado e de profissionais que trabalham por ofício comprometidos com os resultados e objetivos de seus clientes. Uma licitação pública é vencida por uma agência pelas modalidades melhor técnica e melhor preço. Uma agência de publicidade estuda, planeja e contrata serviços de terceiros para realizar etapas de produção ou de mídia para veicular as peças. Uma agência não imprime, contrata uma gráfica e orienta os serviços. Como o nome diz, a agência faz uma atividade intermediária que segue normas e legislação. E a legislação. É isso que é preciso ser compreendido antes de qualquer julgamento. Outro ponto. Os contratos das agências de publicidade têm de 80% a 90% destinados a empresas de mídia e vários fornecedores. Fica para elas apenas a comunicação. Essa é a palavra de um especialista, que eu, por exemplo, não sou. Aliás, se essa Corte entender, se essa Suprema Corte entender que o índice de terceirizações da SMP e B alcançou a casa dos 99,9% de modo anormal e injustificado e, portanto, criminoso, ao contrário do decidido pela Corte de Contas, isso poderia levar em tese ao ressarcimento de mais de 7 milhões aos cofres públicos. Importância essa paga de forma legítima, a meu ver, a respeitáveis veículos de comunicação, os quais, de boa fé, prestaram serviço à Câmara dos Deputados na condição de subcontratados da agência SMP e B para veicular propagandas institucionais na TV, no rádio, em jornais, em revistas e também pela internet. Da mesma forma, os quase 4 milhões remanescentes teriam que ser devolvidos, não obstante, tenham sido efetivamente prestados, conforme atesto o laudo 1947-2009 da Polícia Federal, Folhas 34.924 barra 34.925. Quanto à remuneração obtida pela empresa SMP e B, observo que o contrato 2003-204, encartado às Folhas 148-157 do Apenso 2, estipula três formas de pagamento em favor da agência. Elas também foram detalhadas no laudo 1947 da Polícia Federal nos seguintes termos, entre aspas, desconto de 80% em custos internos dos valores previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal. Taxa de 5% sobre custos de produção cujas peças não proporcionam em comissão de veiculação. Finalmente, comissão de veiculação concedida pelos veículos de 20% dessa comissão repasse a contratante sob a forma de desconto de 5% do valor total. Acordo, Conselho Executivo das Normas Padrão CENP. Folhas 34.928 e 34.930. Em resumo, nos termos do contrato decorrente da licitação, a agência SMPIB seria remunerada nas seguintes hipóteses. Quando, 1, prestasse diretamente o serviço, cláusula oitava, a, 2, intermediasse a subcontratação, cláusula oitava, b, e 3, fizesse jus à comissão concedida pelos meios de veiculação, cláusula 9, parágrafo único. Com base no que foi pactuado contratualmente, a SMPIB foi remunerada, na verdade, em R$ 1.092.479,22, e não em R$ 536.440,55, como inicialmente apontou a denúncia. Desse valor, a agência de publicidade recebeu R$ 948.338,41 por comissões pagas pelas empresas de veiculação, TVs, rádios, editoras, jornais, etc. 2, R$ 129.519,45, pelo percentual relativo às terceirizadas, e 3, R$ 14.621,41 por serviços diretos, que, entre aspas, correspondem ao ressarcimento de seus custos internos, conforme se extrai do laudo 1947-2009 da Polícia Federal, tabela 6, honorários líquidos da SMPIB, folhas 34.932, e tabela 7, serviços prestados diretamente, folhas 34.933. Ressalto ainda que os 129 mil foram recebidos como percentual referente às terceirizadas, cujos serviços foram efetivamente prestados, segundo o mesmo laudo da Polícia. De outro lado, 14 mil foram recebidos a título de ressarcimento dos custos internos de serviços diretamente realizados, tudo conforme pactuado, tabela 6, honorários líquidos da SMB e tal, 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 daquela tabela a qual eu me referi, que se insere na perícia da Polícia Federal. Destaco mais por relevante que os R$ 17.091,00 brutos, R$ 14.621,00, R$ 14.41,00 líquidos recebidos pela SMPIB representam só 20% do valor total oferido por serviços diretos. Com efeito, o laudo 1.947-2009 da Polícia Federal revelou que, na verdade, a SMPIB ganhou R$ 85.455,00 por serviços diretamente realizados. Vejamos, entre aspas, item 36 do laudo da Polícia. O valor dos serviços prestados diretamente pela SMPIB é de R$ 85.455,00. R$ 17.091,00 corresponde ao ressentimento de 20% dos seus custos internos conforme a tabela 7, folhas 34.933. Esses valores constam do laudo 1.947-2009 da Polícia Federal, o qual consignou o quê? Abro aspas. Isso é a Polícia quem fala. A efetiva remuneração da SMPIB honorários líquidos foi de R$ 1.092,00 R$ 2.479,22,00 conforme a tabela 6. Essa tabela demonstra os valores gastos com veiculação e terceirização e os valores líquidos recebidos pela SMP conforme os percentuais descritos do contrato firmado. Ressalto por importante que, segundo o mesmo estudo da PF elaborado sobre o crivo do contraditório, essa remuneração da SMPIB foi recebida por serviços que foram efetivamente prestados, assentando os peritos, repito, entre aspas, que não foram encontrados indícios que pudessem indicar uma terceirização fictícia dos serviços. Somente em relação à empresa IFT, os peritos encontraram indícios de que os serviços não foram prestados. Folhas 34.925, mas esse fato diz respeito à segunda imputação de peculato, não a primeira. Examinarei, portanto, essa alegação no outro tópico. Sobrinho que tive o cuidado de verificar se essa forma de remuneração assim pactuada seria ou não uma inovação contratual configurando um privilégio para a SMP incompatível com os padrões usualmente adotados para prestação de serviços de publicidade. constatei então que esse modelo de remuneração já era utilizado anteriormente pela Câmara dos Deputados na contratação de agências de publicidade. Com efeito, verifiquei que as cláusulas contratuais firmadas na gestão anterior nos anos de 2002 e 2003 com a empresa Denison Brasil Publicidade continham mesmo o modelo de remuneração utilizado com a agência SMP e B, mas com uma única diferença, o contrato da empresa Denison Brasil firmado na gestão do então presidente da Câmara dos Deputados Aécio Neve não previa nenhuma hipótese de remuneração para os serviços diretos, folhas 273, 282, do Apenso 84 e outras palavras, tudo o que a agência Denison Brasil recebia pelo contrato firmado na gestão anterior, a de João Paulo Cunha, era representado por comissões, nunca por serviços diretos. Daí surge a seguinte indagação, o fato de a agência Denison Brasil ter recebido 100% dos seus honorários por meio de comissões de serviços terceirizados efetivamente realizados configura crime de peculato? A resposta é desenganadamente negativa, como diria o ministro Marco Aurélio. Isso porque, como se sabe, as agências de publicidade são remuneradas basicamente por meio de comissões. com base nos motivos acima expostos, rejeito integralmente essa primeira acusação de peculato que partiu da falsa premissa desmontada pelo TCU e pela Polícia Federal, segundo a qual a SMPIB entre aspas subcontratou 99,9% do objeto licitado para não prestar qualquer serviço e que, por essa razão, João Paulo Cunha teria desviado o dinheiro do contrato entre aspas em proveito próprio da organização criminosa da qual, aliás, da qual, aliás, paradoxalmente, segundo o próprio Ministério Público, ele não faria, fazia parte. Então, não há, com relação a João Paulo Cunha, imputação que ele faria parte de uma quadrilha da organização criminosa. Mas, como é que, então, ele estaria desviando dinheiro para essa suposta organização criminosa? Isso é um paradoxo que a Corte terá que enfrentar. Por outro lado, reputo ígida a remuneração da agência SMPB, pois, conforme ficou comprovado nos autos, ela recebeu valores que lhes foram pagos por serviços efetivamente prestados, segundo três formas licitamente pactuados. Um, comissões sobre veiculações. Dois, comissões sobre terceirizações. E três, serviços diretos, todos realizados, conforme comprovam o anteriormente citado laudo da Polícia Federal e o já mencionado acórdão do TCU. Por isso, senhor presidente, peço a generosa atenção de vossa excelência para concluir esse tópico, no sentido de que, pelo meu voto, absolvo o réu João Paulo Cunha com fundamento no artigo 3863 do Código de Processo Penal. Sr. Presidente, são quase quatro e meia. Na sentada passada fizemos uma pequena pausa. Consulto, vossa excelência, os demais pares. Excelência, antes disso, só para confirmar, vossa excelência absolveu ou absolve o réu João Paulo Cunha quanto ao crime de corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal, fazendo com base no artigo 386, inciso 7. Quanto ao de peculato, primeiro peculato, vossa excelência conclui também pela absolvição. Mas com base no 386, inciso 3, do Código de Processo Penal. Confere, não é isso? Perfeito. Muito bem, vossa excelência quer que suspenda a sessão, vamos suspender. Eu suspendo a sessão por 30 minutos. e aí o Código Penal. Obrigado. 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 Obrigado.